Fala, people's and people! Seja bem-vindo aqui ao canal NerdGakurei e hoje a gente tá trazendo um gameplayzinho de Dead by Daylight aí. Então, ó, se puderem, já curte aí, compartilha o vídeo e, pô, eu vou mostrar aqui pra vocês como nunca jogar Dead by Daylight na vida. Então, espero que vocês curtam, hein? Nos vemos nos próximos vídeos e lives aí. Valeu, pessoal, curta aí o vídeo. Ah! Oh! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.